Bom dia para você que está nos assistindo no Quero Carro na TV, uma super semana de ofertas, pneus da marca Dunlop, tecnologia que rodou o mundo agora, 100% nacional, 165 e 175, 7013, a partir de 158 reais, vou repetir, 165 e 175, 7013, Dunlop, a partir de 158 reais, vamos lá, temos ofertas também em pneus aro 14, Dunlop, 175, 6514, Dunlop, a partir de 208 reais, vou repetir, 175, 6514, Dunlop, a partir de 208 reais, ofertas imperdíveis, válidas para Loja do Estreito e Loja da Palhoça, Floripa Pneus, vem pra cá.